Guten Tag, bávaros e bávaras! O vídeo de hoje é sobre videogame. Já faz um tempão que eu não jogo videogame, que eu vendi o meu videogame, mas eu estou pensando em voltar com o videogame e fazer uns projetinhos aí de streamar coisa pra vocês. Mas o assunto não é esse. O assunto é que o Bayern assinou um contrato com a Konami, parceria de longa data aí. Vamos falar disso logo depois da vinheta, beleza? Semana, bávaros e bávaros! Pra sortear o primeiro álbum de figurinhas e depois, aos poucos, a gente vai ficar fazendo mais coisas aqui. Beleza! Vamos falar da situação aqui que é pro pessoal que gosta de videogame, né? A Konami fechou mais uma parceria com o videogame, né? Com o Bayern, né? Pro Bayern ser cara do videogame também da Konami. Oficial, FC Bayern e Konami assinaram um novo acordo de parceria de longo prazo. A Konami é parceira platina do clube, né? Desde 2019. Andrés Jung, diretor de marketing da FC Bayern. A parceria com a Konami é de grande importância para nós, porque neste mercado, porque este mercado está crescendo e é particularmente popular entre os jovens fãs, né? Vou só me colocar em tela G pra falar uma coisa aqui, que é o seguinte. Pessoal não dá muita importância pro videogame. Tem a galera que é mais antiga, principalmente, não sabe, às vezes não entende a importância do videogame. O videogame é muito importante pra termos fãs do mundo todo, tá? Eu lembro que na minha adolescência, um dos fatores muito importantes pra eu ficar acompanhando muitos jogos do Bayern era o videogame. Eu vivi uma época muito boa com o Bayern de 2012, 2013, que jogar no videogame com o Bayern era muito legal, era muito, assim, eu gastava muito tempo fazendo isso. De 2010 até 2013, 2014, assim, era direto, né? Eu parei mesmo de jogar videogame ali lá pra 2017, 2018. Ainda jogava, mas não era tanto assim. Mas, assim, isso é muito importante, cara. Pra molecada, pros caras do mundo todo, pra galera que tá na Alemanha, talvez não seja tão importante, porque o torcedor tá acompanhando ali, a molecada que torce pro Bayern tá acompanhando ali, passa de pai pra filho, passa de família, essas paradas assim, vai pro jogo, tem mais contato, consegue ir assistir os jogos do Bayern. Mas pra galera que mora muito longe, por exemplo, tem muita galera do Brasil que nunca vai ter oportunidade, e é boa parte do meu público aqui, que vai ter a oportunidade de ver um jogo do Bayern de perto. Nunca teve, ou talvez nunca vá ter. E o videogame é importante, porque dá essa proximidade, né? Eu acho que é importante manter essa galera conectada com o videogame, jogar com os jogadores do Bayern, ter que ir conhecendo e se aprofundando com os jogadores do Bayern, ter que cada vez bastante mais cuidado com os personagens do videogame, com os jogadores do videogame, porque se você colocar jogadores bem realistas, de um jeito que dá entretenimento, que a galera gosta de ver, é assim, cria uma relação que pode passar do virtual pro real tranquilamente, como foi um pouco o meu caso, né? Obviamente que eu acompanhava o Bayern por outros motivos, mas o videogame também foi uma das plataformas que conseguiu me segurar bastante, assim, acompanhando o Bayern. Então, tem muita galera aí que gosta de jogar com o Bayern no videogame. É importante, é bastante importante ter isso. Às vezes a galera não tem muito essa noção da importância que é do videogame. Beleza. E eles falaram aqui também, aqui, ó. O Jung falou Adoramos o futebol e essa cooperação oferece melhor oportunidade para jogar o jogo virtualmente com nossos fãs ao redor do mundo e desta forma conectar com todos. Konami significa pequena onda e fomos capazes de criar uma grande onda juntos nos primeiros anos da nossa parceria. Naoki Morita, presidente da Konami Europe, estamos muito satisfeitos em estender nossa parceria com o FC Bayern. A cooperação é um dos maiores clubes de futebol do mundo. A cooperação com um dos maiores clubes de futebol do mundo, com o maior, tá? Oferece à Konami e ao clube muitas oportunidades. Conseguimos acompanhar o FC Bayern até agora em um momento em que o clube conquistou muitos títulos, incluindo a Liga dos Campeões em 2020 e mal podemos esperar para continuar a emocionante jornada com o FC Bayern e os fãs. Então, rapaziada. Eu, particularmente, não gosto do eFootball, tá? Para celular. Foi o que eu joguei. O eFootball para celular eu achei bem fraco. Sim, já falei isso várias vezes, assim, para a galera que me conhece de perto, já falei isso bastante. Tenho baixado aqui no meu telefone, mas não gosto de jogar. Acho um jogo... Você faz esforço demais para jogar bola. E, obviamente, que o de console deve ser um pouco melhor. Mas, desde que eu me entendo por gente, né? Essa competição entre o FIFA e o PES, né? Que era o Wing 11, depois virou PES, agora é futebol. Era sempre muito saudável. Tinha uma galera que preferia FIFA, tinha uma galera que preferia PES. Até 2010, 2011, 2012, era bem equilibrado ali. De 2013 para frente, eu acho que o FIFA, a EA tomou conta. Não tinha muito o que fazer. Acho que a EA fazia jogos muito melhores. Mesmo assim, às vezes eu passava raiva com o videogame, mas fazia jogos muito melhores do que o PES. E aí eu não sei como é que está o Konami agora. Sinceramente, eu não sei. Porque faz tempo que eu não jogo videogame e quando eu jogava, eu jogava FIFA. Mas, eu posso dar uma oportunidade. Eu posso dar uma oportunidade. Posso pegar um dia aí para começar a jogar. E a gente ver isso aí e começar a streamar alguns conteúdos aí para a galera. O que eu queria saber de vocês, o que vocês acham disso aí? O que vocês acham? Qual a opinião de vocês sobre isso? Deixe nos comentários aí que vai ajudar bastante. E assim, eu não sei se a parceria com o Konami é a melhor coisa do mundo. Se ela for uma parceria exclusiva, eu tenho que aprofundar isso. Porque o que saiu de notícia eu não consegui ver direito. Mas eu acredito que o Bayern ainda tenha tudo licenciado no FIFA também. Que agora não vai ser mais FIFA, vai trocar de nome. Mas o jogo da EA, o Bayern ainda tem, parece, tudo licenciado. E assim, eu acho importante que o Bayern tenha os dois. Tenha todas as plataformas de videogame que tem o futebol, o Bayern possa licenciar. E não tenha uma coisa de exclusividade. Porque para expandir a marca, irmão, é muito mais legal. A experiência para o jogador é muito melhor. Quando você vai lá e tem o uniforme todo bonitinho, as cinco estrelas, o símbolo Adidas, as três listras paradas todas direitinho. O Qatar pode deixar do lado de fora, né? Mas, assim, o restante eu acho que é muito importante que o Bayern libere, não de exclusividade. Tenha uma coisa licenciada para todas as plataformas de videogame. Eu achava muito feio quando, até quando o Cristiano Ronaldo foi para a Juventus. E a Juventus perdeu o, não colocou o coisa licenciado lá, né? Para o FIFA e ficou um escudo feio, um uniforme cansado lá. Então, ficou uma coisa diferente, né? Eu também não gostava muito quando tinha no Wink Eleven muitos jogos, muitos times, né? Com os escudos errados, com os nomes de jogadores genéricos para poder não pegar os direitos autorais lá. Era meio feio. Além disso, no FIFA também, quando perdeu os times brasileiros, acho que caiu muito, assim, de... A experiência de jogar FIFA caiu bastante, porque eu gostava de jogar com os times brasileiros e com os times europeus. Eu acho que o último FIFA que teve isso foi o 14, né? Que tinha ali os times... O 14 ou foi o 15? Tinha os times brasileiros e tinha ainda os europeus também. Tinha tudo legalizado, tudo maneiro. E depois com essa briga de direitos autorais começou a ficar uma palhaçada e começou a ficar muito ruim. Começou a piorar, né? Ainda tinha uma experiência legal, mas começou a piorar. Então, eu queria saber de vocês o que vocês acham. Se a parceria do Bayern com a Konami é uma coisa boa para vocês. Se vocês jogam refute, qual a opinião de vocês aí? Deixem aí nos comentários. E o restante do vídeo agora vai ser um teste, tá? Vai ser uma parte teste agora. Porque falando em direitos autorais, eu acho que pode cair o restante do vídeo agora. Eu vou fazer um teste que é ver e reagir ao trailer do Bayern com a Konami, tá? Se cair essa parte do vídeo, eu vou ter que deletar. E vocês só vão ver o finalzinho, né? A despedida do vídeo aqui para vocês. Mas vamos tentar ver. Vamos tentar ver que eu acho que vai dar bom. Opa, tá mutado o bagulho, filho. Opa. Pô, aparentemente tá maneirinho, tá? Mas o trailer da EA é sempre maneiro, né? Chega na hora, não é essas coisas todas. Pô, muito fera, tá? Quando eles copiam o lance da vida real assim, e fazem essa transição braba, é maneiro. Pô, mas o Gnabry com esse cabelo aí... Imitando o gol do Kimmich contra o Borussia, né? Maneiro. Agora o Kimmich... O Kimmich não, o Davis... Pô, irmão. O Davis dando esse drible de letra é sacanagem, pô. O Davis não faz isso nunca na vida real. Eu faço, tá? Eu faço. O Davis não faz não. Agora, o uniforme tá maneiro, a alianzaria nessa maneira. Eu acho que tá bem legal. Tipo, gráfico maneiro, tal. O grande problema da Konami normalmente é a jogabilidade, né? Tem muito o que fazer. É, então, tropa, é isso. É isso. O trailer tá legalzinho. Só que o grande problema normalmente do... Dos jogos da Konami é a questão de jogabilidade. Normalmente a jogabilidade é bem ruim e a gente não tem muito o que fazer. É, pelo menos no... Eu testei o eFootball no videogame, achei bem fraco. Achei bem ruim. Não recomendo pra ninguém. Mas se vocês quiserem, né? A gente faz tudo pela audiência, né? Se vocês quiserem, a gente dá um jeito aí de streamar as coisas mais lá pra frente, tá? Com o eFootball aqui. Beleza. Deixem seus comentários aí de o que vocês acharam. É... Pode descer a lenda também, crítica. Mas vamos aguardar aí pra ver como é que vão ser os próximos capítulos com essa parceria com o videogame. Beleza? Um abraço a todos. Tchuss. Auf Wiedersehen. Und auf geht's Bayern.